A coordenação de esportes da Prefeitura de Orofino irá realizar clínica de handball neste fim de semana. O evento será realizado no ginásio poliesportivo Serafim Pinto Ribeiro, localizado no estádio Capitão Armando. O professor de educação física, Edson de Oliveira, concedeu entrevista a Alexandre Megali sobre a programação. Então, no próximo final de semana, dia trinta e um de agosto e um de setembro, realizaremos através da nossa Prefeitura de Orofino, nossa coordenadoria de esportes, um festival de handball denominado Jogos da Independência e ele vai acontecer aqui no estádio municipal. No sábado, os jogos começam às sete e meia da manhã e vão até a noite. Teremos quatro jogos à noite e nós gostaríamos de estar divulgando isso pra que a população viesse assistir e prestigiar as nossas seleções de Orofino que estão trabalhando já há bastante tempo pra esse evento. O evento vai reunir vinte equipes de nove cidades, incluindo a nossa. Então, nós teremos equipes de Conceição dos Ouros, Cachoeira de Minas, Caxambu, Bueno Brandão, Borda da Mata, Monte Sião, Inconfidentes, Orofino, são as nossas equipes e também São Paulo, uma agremiação que virá com três equipes e um colégio de São Paulo com mais uma equipe. Então, teremos um grupo aí de aproximadamente oitenta pessoas de São Paulo que vêm pra prestigiar o nosso handball e nos ajudar também, que um dos professores junto comigo iremos realizar uma clínica de handball no sábado das quinze às dezessete aqui no estádio e queremos convidar professores, alunos de educação física e demais interessados pra participar dessa clínica. Essa clínica de handball vai acontecer com a ajuda da nossa equipe mirim de handball. Os meninos e as meninas do mirim que treinam aqui com a gente farão parte, né? E serão a equipe que nós vamos estar usando pra ministrar a clínica, né? Mostrar um pouquinho mais do handball principalmente na sua fase de iniciação, né? Pra todos esses professores e interessados que estiverem aqui. A forma de crescer o handball no sul de Minas é incentivando a prática dos menores. Nós não temos como objetivo juntar adultos pra formar uma equipe. Nós temos como objetivo mostrar pras crianças como é divertido, como é bom, como é gostoso praticar o handball, porque através do esporte a gente consegue muitos valores, incutir muitos valores. É o que nós temos feito aqui com essa galerinha do handball. São aproximadamente quarenta crianças de oito a doze anos que estão trabalhando com a gente. Nesse dia dessa clínica, desses jogos, é aberto ao público? É aberto, vai ser aqui no estádio, não tem inscrição, ninguém precisa pagar nada. Então se os pais tiverem interesse em saber como são as aulas que os filhos estão participando, eles estão convidados pra vir e conhecer um pouquinho mais a modalidade. Os alunos, né? Das faculdades de educação física, não só de Aurofina, mas da região, também estão sendo convidados. E professores da rede pública, da rede particular, da rede municipal, os técnicos que estarão aqui, estarão com a gente aqui. Então, tendo uma participação. É um momento diferente pra nossa cidade, numa modalidade que há muito tempo não vinha sendo praticada, mas que está sendo resgatada, não só com as crianças, mas com as equipes adolescentes e adultos também. A atleta Ket Nicole Vieira da Silva, de doze anos, é uma das integrantes da equipe de handball mirim de Orofino e relatou que pretende melhorar bastante para jogar profissionalmente. É divertido porque no handball eu conheci várias pessoas incríveis que me ajudaram bastante, tipo, amizade e todo mundo aqui joga super bem, eu acho que cada um tem seu próprio talento. Você pretende continuar jogando handball até profissionalmente no futuro? Pretendo, acho que eu pretendo melhorar bastante também.